Olá, boa noite. Boa noite. Ajuste fiscal avança na Assembleia. Deputados estaduais aprovam oito projetos do Executivo, incluindo a criação do novo regime de previdência dos servidores públicos. Saiba como evitar os juros altos do cheque especial e renegociar dívidas. Na reportagem especial sobre a semana farroupilha, aprenda a usar corretamente a indumentária tradicional dos gaúchos. E a Defesa Civil alerta para o risco de chuva forte nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira a lei do Executivo que reduz de 29 para 20 o número de secretarias de Estado. A redução de 30% na estrutura do governo foi aprovada na semana passada pela Assembleia. Hoje, depois de uma terça-feira tumultuada, o Parlamento retomou as votações do ajuste fiscal e os deputados aprovaram oito propostas do Palácio Piratini. No final da tarde, parte da base aliada se retirou do plenário e a sessão foi suspensa. As propostas que tratam da extinção de duas fundações públicas não foram votadas. No começo da sessão plenária, galerias vazias. O barulho foi por conta da oposição que criticou a medida que impediu a entrada da população. Em seguida, toda a bancada do PT e do PSOL deixou o plenário. É uma votação onde a população não pode participar, não pode sequer assistir, não é legítima e não tem, portanto, a partir daí, a nossa presença. Se o PT se deixar o plenário, talvez vai demonstrar com seu ato a irrelevância que tem as suas posições hoje na sociedade brasileira, que já não aguenta mais a postura arrogante desse partido. Dos 53 deputados presentes, apenas 40 votaram. Dos 10 projetos enviados pelo Executivo com pedido de urgência, 8 foram aprovados. Entre eles, o que impede o servidor de incorporar função gratificada para a aposentadoria, o que institui a Câmara de Conciliação de Precatórios e o que eleva a alíquota do imposto sobre doações ou transmissões causa-mortes. A criação da Previdência Complementar, um dos projetos mais polêmicos, foi aprovado com folga. Foram 35 votos a favor e 5 contra. De acordo com o texto, quem ingressar no serviço público e quiser receber acima do teto do INSS de R$ 4.600, precisa contratar a Previdência Complementar. No início da tarde, o governador avaliou o conjunto de medidas enviadas à Assembleia. Esse conjunto de medidas, essa da Previdência é apenas uma e quero deixar bem claro para que ninguém interprete mal. Ela é a favor dos servidores do Rio Grande do Sul pelo seu futuro. Não queremos mais que o Rio Grande tenha amanhã ou depois o mesmo constrangimento de parcelar ou de atrasar salários. Quando foi proposto em outras oportunidades, essa mesma legislação, também foi pedido o 6.2 e foi retirado e nunca foi votado. O regime de urgência. O regime de urgência nunca mais foi votado. E nós não estamos olhando para o hoje. Nós estamos olhando para o amanhã e para o futuro, tanto dos servidores como da sociedade gaúcha. E com a reabertura do Parlamento, o Palácio Piratini entregou hoje na Assembleia a proposta de orçamento para 2016. O documento prevê déficit de R$ 6,2 bilhões nas contas do próximo ano. De acordo com o Executivo, o rombo no orçamento reforça a necessidade de aumentar a arrecadação para incrementar as receitas do governo. E os funcionários da Companhia de Processamento de Dados do Estado, a Procergues, entraram em greve por tempo indeterminado hoje. Os servidores montaram um acampamento na frente do Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Eles pedem aumento salarial de 9%, o equivalente à inflação do último ano. Querem também a manutenção do plano de participação nos resultados e as promoções do primeiro semestre de 2015. O sindicato, que representa a categoria, estima que 80% dos funcionários aderiram à paralisação. De acordo com a empresa, apenas 20% dos trabalhadores estão parados. E a frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul provocou temporais nesta quarta-feira. Houve queda de granizo em pelo menos 40 cidades. Segundo a Defesa Civil, mais de 500 casas foram danificadas. Amanhã, na região metropolitana, a previsão é de tempo instável, com temperaturas entre 16 e 20 graus em Porto Alegre. Chove a qualquer hora do dia, também no centro e no norte do Estado. Já no extremo oeste e em parte da região sul, o tempo começa a abrir. Em Pelotas, o dia fica nublado e tem possibilidade de garoa. A máxima chega aos 20 graus. E o restante do mês deve ser mesmo de muita chuva no Rio Grande do Sul. Essa é a previsão dos principais centros meteorológicos do país. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para as regiões que devem ser mais atingidas. Por volta de nove e meia da manhã, em Porto Alegre, o céu escureceu. E a iluminação noturna teve que ser acionada. Em alguns pontos da cidade, faltou energia elétrica. A meteorologia prevê um período prolongado de chuvas na capital nos próximos 10 dias. O acumulado deve ultrapassar a média histórica para setembro. Diferentes institutos de meteorologia prevêem chuvas com volumes de 100 até 400 milímetros em todo o Estado. A Defesa Civil emitiu alerta. O nível de chuva deve ser semelhante ao de junho, quando houve inundações e centenas de pessoas ficaram desabrigadas. As regiões mais afetadas devem ser a sudeste, noroeste, na bacia do Alto Jacuí, região central, metropolitana e litoral norte. Agora no mês de agosto, no mês de setembro, alguns institutos referiram a possibilidade dessa quantidade de chuva, o que não aconteceu. Então a gente está tendo muito cuidado para fazer as divulgações e a análise desses quadros meteorológicos. Mas nesse momento, todos os institutos indicam que tem grande possibilidade de acontecer essa quantidade de chuva similar ao que aconteceu em julho. A Defesa Civil mantém o monitoramento nos mesmos moldes dos períodos críticos. Estão sendo emitidos boletins específicos para cada região do Estado. Estamos olhando quadro a quadro, a evolução vem acontecendo e nós pretendemos repassar boletins diariamente, especificamente para cada região, de acordo com a informação que a gente vai recebendo de onde vai acontecer a quantidade de chuva e nas localidades. E veja depois do intervalo as dicas para fugir dos juros altos do cheque especial. A gente volta já. O número de brasileiros no vermelho costuma crescer em tempos de crise econômica. Já os juros, esses continuam subindo, como no caso do cheque especial. Mas calma, nem tudo está perdido. Existem maneiras de reduzir os valores da dívida. Confira as dicas. Em tempos de juros altos, é preciso ficar atento para não se endividar. Você sabe, por exemplo, quanto custa o juro do cheque especial? Nem noção. Nunca olho. Já teve algum problema com o cheque especial? Já, já tive. O que aconteceu? Ah, acumulou, né? Não conseguiu pagar e acumulou juros sobre juros. Em setembro, a taxa média cobrada pelos bancos chegou a 11,9% ao mês, maior do que a registrada em agosto e não muito longe do juro médio de 13% cobrado no cartão de crédito. Para quem não conseguiu resistir à tentação, comprou mais do que devia ou por algum motivo não conseguiu equilibrar as contas e acabou com o nome sujo na praça, a dica é renegociar as dívidas. Outra alternativa é trocar o juro do cheque especial pelo juro do empréstimo pessoal. É que eles são, em média, 5% mais baratos. Se ela conseguir se organizar, ter acesso a um limite de crédito pessoal, seja consignado, seja com garantia de imóvel, seja uma outra linha de crédito que é possível acessar, eu acredito que é uma forma mais saudável de conseguir encontrar uma saída para aquele endividamento. Mas se a negociação com o banco não der certo, o cliente também pode pedir portabilidade. Buscar um outro banco, um segundo banco, até um terceiro banco, para colocar e fazer uma pesquisa. Ele vai comparar o que ele recebeu do primeiro gerente, comparar com o segundo e com o terceiro gerente. O endividado ainda pode procurar a ajuda do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que convida os credores para uma audiência de conciliação com o devedor. O objetivo é negociar melhores condições para a quitação das dívidas e evitar a abertura de processo na Justiça. O que se obtém é a renegociação, uma readequação da parcela, que muitas vezes aquela parcela o devedor, o consumidor não está conseguindo pagar. Então se renegocia, se alonga um pouco mais o prazo, se trabalha muito em cima dessas situações. Se faz proposta, se recebe proposta e se chega a um ponto dentro daquilo que está na capacidade do consumidor. O centro recebe em média 160 pedidos de negociação por mês. Dona Francisca, que já esteve endividada, prefere não recorrer a nenhuma negociação. Agora ela planeja melhor os gastos e tenta economizar. Se nós pudermos segurar a onda com compra, com gasto desnecessário, verificar realmente se tu está precisando comprar aquela coisa. E o usuário da rede pública de saúde da capital passou a contar com mais uma alternativa para usar a ouvidoria do SUS. Além do atendimento pelo telefone 156 ou pela internet, agora as dúvidas e reclamações podem ser respondidas em postos de saúde. Dois postos de saúde foram escolhidos para o projeto piloto, que quer aproximar a ouvidoria da comunidade. O postão do IAPI e o Santa Marta, no centro. Aqui podem ser encaminhadas sugestões e reclamações sobre o atendimento da rede de saúde da capital. As principais costumam ser a falta de consultas com especialistas e mau atendimento. A ouvidoria garante que todas as denúncias são respondidas. Toda e qualquer demanda que a gente recebe, a gente dá uma resposta através de carta, através de e-mail ou através dos canais que a gente tem do atendimento presencial. O cidadão pode retornar para receber a sua resposta. Até o dia 1º de outubro, a atenção maior vai ser dada para os moradores de outras cidades que vêm buscar remédios nas farmácias públicas da capital. É que nesta data, os medicamentos vão passar a ser entregues apenas para quem é de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 40% dos remédios são distribuídos para moradores de fora. Um dos motivos para a falta de remédios que acontece em alguns postos. Um dos maiores desafios das mamães que trabalham fora de casa é manter a amamentação dos filhos quando a licença maternidade acaba. A reportagem da TV Cachoeira mostra o trabalho desenvolvido pelo Hospital de Caridade do município. Um exemplo de que com organização e planejamento é possível garantir o direito das mães em cuidar da alimentação dos filhos nos primeiros anos de vida. A Michele e a Chayene pertencem ao grupo das sete mães funcionárias do HCB que estão amamentando. Faz parte da rotina de trabalho delas a atenção aos pequenos. Bom para as mamães, ótimo para os bebês. O Vicente, ele tem cinco meses de idade, está dormindo sono solto porque acabou de mamar. A mamãe Michele, ela é enfermeira do HCB e ela veio aqui até a escolinha para amamentar ele e isso ela faz todos os dias, tantas quantas vezes forem necessários. Michele, como é que é essa experiência para ti, essa segurança que tu tens de poder alimentar o teu filho de uma maneira bem tranquila? É essencial, né? Eu já tenho outra filha de treze anos também, amamentei, consegui amamentar até os quase quatro anos. Quatro anos? Aham, três anos e sete meses. E o Vicente quero ver também se eu consigo amamentá-lo pelo menos até os dois anos de idade. Ele está exclusivo no peito, né? Quero mantê-lo até o sexto mês como deve ser, né? Depois disso vou começar a inserir frutos e tudo e está super tranquilo, né? No ano de 2002, o Hospital de Caridade e Beneficência recebeu o título de Hospital Amigo da Criança, que inclui entre suas missões promover e incentivar o aleitamento materno. Como responsável pela coordenação da área materno-infantil do hospital, a Elisiane faz esse trabalho já há algum tempo e sabe da importância que tem. Há dois anos e meio, ela também vivenciou a experiência de ir e vir entre o hospital e a escolinha para amamentar a filha. Foi essencial. No primeiro momento, logo que descobri a gravidez, eu tinha a maior segurança de que eu voltaria a trabalhar e teria alguém capacitado para ficar com o meu bebê. Quando a gente volta a trabalhar, depois que a gente tem um bebê, é um momento muito difícil, né? A gente não sabe como vai ser a nossa rotina, porque tudo é novidade. E como eles ficam perto da gente, né? Acho que tudo fica muito mais fácil. A cirurgia bariátrica envolve uma série de procedimentos no pré e no pós-operatório. A redução de estômago não mexe só com o corpo. Pode interferir também no lado psicológico do paciente. No ano passado, 88 mil pessoas passaram por esse procedimento no Brasil, o que fez aumentar o trabalho de apoio e orientação para quem precisa desse tipo de cirurgia. A advogada Jussara Tesler fez a cirurgia bariátrica há três anos e meio. Já perdeu 30 quilos. Com eles, foram a pressão alta, o diabetes e o colesterol alterado. O desafio agora é não voltar a engordar. Eu renasci, porque com as comorbidades que eu tinha, que era diabetes, pressão alta, colesterol e triglicerídeos alterados, apneia do sono, com a cirurgia bariátrica eu vi que isso tudo foi embora. E hoje eu estou na luta para manter o peso, continuar com a minha qualidade de vida. Jussara é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos. A entidade oferece auxílio multidisciplinar para que os bariátricos assumam um novo estilo de vida. No momento que tu operas o estômago, tu tem que estar preparado com a cabeça para poder encarar para frente essa mudança na vida. E eu acho que sem o apoio psicológico, sem a compreensão da mudança que está acontecendo contigo, não tem um bom resultado. Auxílio psicológico, nutrição e atividade física. Esses são os principais elementos apontados pelos especialistas para que os bariátricos não voltem a engordar. Trabalhar essas questões psicossomáticas, essas vontades, colocar essa ansiedade, compensar em outras coisas. Isso é o nosso papel também, de apoiá-los e ser uma ferramenta de fazer substituições, fazer algumas modificações para ver se eles encontram prazer em outros alimentos também. O paciente vendo os números, como está mudando as suas medidas, como está mudando o seu percentual de gordura, está perdendo só gordura, está mantendo a massa magra, diminuindo a flacidez, que é a recorrente da cirurgia. Isso faz ele aderir mais também. E assista depois do intervalo. Na semana farroupilha, saiba como utilizar corretamente a indumentária tradicional dos gaúchos. É já já! A pilxa indumentária tradicional dos gaúchos, usada por homens e mulheres de todas as idades, é considerada por lei o traje de honra e de uso obrigatório em alguns eventos tradicionalistas. Na reportagem de hoje, sobre o 20 de setembro, conheça como compor corretamente uma bela vestimenta típica do Rio Grande. A reportagem é da TV Fevale. Ela é a expressão viva da tradição, identidade própria do gaúcho. E surgiu modesta, como mostram essas imagens antigas de gaúchos que moravam na zona rural. A pilxa é uma das marcas da cultura gaúcha. E vestir uma de forma correta também é preservar este patrimônio. Ela deve ser simples, sem muito rebuscamento. Características que também fazem parte do gaúcho. Mesmo tendo surgido quase há dois séculos atrás, hoje ainda tem gente que faz questão de usar as peças. Esta aqui é uma pilxa masculina tradicional completa. Gerson, o gaúcho lá na hora de escolher a sua pilxa, ele deve observar quais elementos? Bom, e se tratando de uma pilxa, digamos assim, para ocasiões formais, O caso agora aqui, a bota deve ser preta ou marrom, ou as variações de marrom. Ela jamais pode ser branca ou com pelo. A bombacha deve ser com favo. No caso assim, o favo é só, digamos assim, para situações informais ou de lida campeira. O que seria o favo? O favo é esse detalhe na lateral da perna. A guaiaca obedece as mesmas cores, digamos, da bota, que é preta ou variações de marrom. Ela deve ter de um a três bolsos, que na verdade o bolso é que é chamado de guaiaca. A camisa deve ser de manga longa, com gola social. O lenço deve ser nas cores vermelho, branco, verde, azul. Chapéu de feltro, pelo e lã ou puro pelo. Mas o chapéu só em ambientes externos. Isso, só em ambientes externos, exato. Mas nessa história toda, uma peça ganha status de protagonista da tradição. Um gaúcho que se preza e não abre mão de uma bela bombacha. Mas existem muitas versões de onde ela teria surgido. Uns dizem ser turca, outros que ela surgiu no norte da Espanha ou que ainda seria árabe. O fato é que por aqui os primeiros registros do uso da peça é por colonos da Guerra do Paraguai. Depois, ela se popularizou entre todas as classes sociais. As fotos antigas mostram que ela inicialmente era usada por peões, como este registro de 1930. Este outro, na lida do campo ou na hora da boemia. A outra foto já mostra os nobres se rendendo a ela. Já a feminina é rica em detalhes e bem mais recente. O vestido de prenda foi incorporado no traje feminino gaúcho a partir de 1950. Mais rodado, assim como esse. Com o tempo, outros trajes mais alternativos foram incorporados. Mesmo assim, eles seguem sendo a marca da tradição gaúcha. Grace, o que representa a piocha? Bom, a piocha gaúcha é uma marca forte no nosso estado. Ela representa a estampa do povo gaúcho. Tanto que essa reprodução fiel de detalhes, que a gente vai resgatando essa história, ela nos diferencia de outros povos no sentido de traje da região. E ainda tem a opção da bombacha feminina acompanhada de uma boa camisa e botas. Vestimenta que só pode ser usada no dia a dia, assim como a campeira masculina. O fato é que todas representam uma tradição mantida desde sempre. Gaúchos que fazem questão de mostrar, até na roupa, o orgulho. A imagem do gaúcho é bem, bem identificada através da piocha, não só aqui dentro do Rio Grande, mas com o Brasil afora. E eu posso te dizer até pelo mundo afora. E depois de escolher a sua piocha, basta aproveitar o 20 de setembro em um belo Fandã. E a tradição farroupilha atrai pessoas de diferentes culturas, muitas delas verdadeiras apaixonadas pelo Rio Grande. Se engana quem pensa que isso é apenas coisa de gaúcho, até quem vem de outros estados se encanta e adota a cultura dos pampas. Um acampamento para todos os gostos, para se levar à família e para se curtir com o melhor amigo, para se deixar embalar pela alegria que vem dos pampas e para declarar o seu amor pelo espírito farroupilha. O amor pela nossa terra, é essa beleza de festa que tem todo ano aqui. Eu, inclusive, eu passo praticamente mais de 20, 30 dias aqui nessa ocasião. Só vou em casa dar uma descansadinha e volto. E para mim isso aqui é um amor verdadeiro. Essa festa de todo ano é o que seduz o coração dos gaúchos. E mesmo quem um dia veio de longe, hoje já não resiste mais aos seus encantos. Sou baiano, mas moro aqui há seis anos. E é um evento que sempre encanta muito a gente, né? É uma cultura diferente, uma cultura forte. E se a carne é variada, o convite precisa ser criativo. Alô, pessoal, vamos chegar que está pronto o esforço do gringo. Se não tiver carisma, não tem nada. Ninguém vem. Educação, respeito e mais paz da atenção. E estamos juntos, mas não vamos ficar na mão. Mas se uns ganham o acampamento na voz, outros se dedicam a uma missão ainda mais sagrada. Tarefa para quem leva o Rio Grande no coração. Senhor, quanto tempo imóvel aqui? 50 minutos. 50 minutos? Mas quanto tempo? Já estamos trocando a guarda. E é fácil ficar assim imóvel? Pelo Rio Grande é fácil. E enquanto os sentinelas vigiam o meu amigo, você pode ir tranquilo, porque a festa do gaúcho está longe de acabar. E é nesse clima farroupilha que a gente encerra o segunda edição de hoje. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Boa noite. Até amanhã. Foi depois da grande guerra, me falou um castelhano que a bomba já foi usada pelos gaúchos pampeanos. Historiadores da terra garantem que o nobre pano é uma herança legada por beduíos araganos. A verdade é que a bomba...